O Salmo de hoje nos motiva a agradecer a Deus por seu perdão, sua bondade, seus feitos tremendos em nosso favor, a esperança que põe em nosso coração, sua capacidade em acalmar as piores situações e por nos dar razões para estarmos alegres. O Deus na Bíblia é isso e muito mais. Você que já experimentou se relacionar com esse Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. E você que ainda não conhece esse Deus, usufrua do seu amor, hoje mesmo. Que Deus abençoe você.